Mais uma promoção imperdível Shop Tour pra você, Blue Star, com super promoção. É isso aí, Sérgio. É isso aí, Anão. Vamos lá, ó, é conjunto e moletom, tá barato, hein? 1.799, qualquer conjunto tem diversas cores. 1.799, vai vendo a variedade de cores que você encontra aqui na Blue Star, que vai estar aberta domingo para a sua mordomia, conforto e segurança para você vir comprar a qualidade aqui no programa Shop Tour. 1.799, vem cá. Malhas a partir de... Mil cruzeiros. A partir de 999. 999. O dono enlouqueceu, eu sou gerente, mas o dono em dois dólares. A partir de 999 tem malha aqui na Blue Star pra você. Eu vou dar um presente. Vamos lá. 8.1-5-58-12, olha o prêmio aí, ó. É isso aí, pessoal. 8.1-5-58-12 é o telefone do prêmio. Ligou, já ganhou. O primeiro que ligou, já ganhou uma malha aqui, Blue Star. Qualquer camisa que você estiver vendo. 999. Sarja com veludo, flanela, sarja com veludo, popeline, 999. Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. Vai dando uma olhada a variedade. Sarja pesada, sarja mais grossa, sarja mais leve. 999, vem cá. Jaquetinha feminina toda forrada. Toda forrada. Com pelo. 2.200. Tá barato. 2.200. Tá arrepiando. 2.200. Jaqueta, double face. Dupla face, ó. Pra você, dos dois lados. 2.200. 2.200. E agora os médicos. Atenção. Médicos e dentistas. Calça branca por quantos, Sarjão? 1.600 cruzeiros. 1.600. Calça de veludo branca por 1.600. Tem bolso chapado. Calça de veludo legal. Pra você que é médico, tem dificuldade, tá barato. 1.600 cruzeiros, tá aí. Blue Star. Condomino Amazonas 960 no Itaim. Domingo tá aberto. Promoção até 4 e ele vai segurar um chaquinho pra você. Venha conferir, hein, telespectador amigo.